Olá, tudo bem? Meu nome é Paulo Roberto, eu sou do Espaço Longividade e hoje nós faremos uma prática de yoga, uma mini prática que vão ter técnicas corporais, técnicas respiratórias e uma bela e excelente descontração ao final da prática se você quer acompanhar essa prática com a gente aproveite para separar um espaço aí onde você está se você está com uma roupa confortável, ok? se não está com uma roupa confortável, ainda dá tempo vamos praticar, vamos praticar alegria vamos praticar força, poder e energia, tá certo? vamos lá? a prática vai ser bem simplesinha, tá bom? vamos lá vamos começar executando as técnicas corporais os pés, eles permanecem debaixo dos ombros só isso, é bem simples e aí o que nós vamos fazer? hoje, nós vamos transferir o peso para a perna esquerda elevar a perna direita com a ponta do pé permanecendo para baixo entrelaçar os dedos eu estou fazendo de perfil, mas você não precisa fazer de perfil vir-se para frente e mantenha esse exercício de estabilidade hoje, nós ficaremos na posição 1 minuto esse exercício é um dos melhores exercícios para a manutenção da concentração pelo simples motivo de nós ficarmos por muito tempo numa perna só pensando em todo o corpo então, mantendo a ponta do pé para baixo, permaneça nessa técnica que gera estabilidade aproveita para encaixar, ou melhor, relaxar os quadris deixar os quadris soltos coloque a atenção na respiração verifique a velocidade da respiração se a respiração está fluida e agora eu vou pedir para você elevar um pouquinho mais o joelho trazendo a coxa contra o abdômen no caso, contra o fígado e aí nós vamos ficar um pouquinho mais o exercício é bem simples a ideia é desenvolver estabilidade através de uma só perna na próxima exalação, veja como esse 1 minuto está passando rápido, hein? desfaça a posição pousando lentamente a perna no soco vamos fazer para o outro lado, balanceamento eleve a perna esquerda entrelace os dedos pontinha do pé para baixo também sempre colocando atenção nesses detalhes que são preciosíssimos para a prática pode ficar de frente para mim por enquanto, permaneça com a coluna ereta quadris relaxados se você sentir que não consegue estabilizar por muito tempo flexiona um pouquinho mais a perna está tudo certo, está tudo certo agora, vamos trazer a perna para pressionar o braço quem não conseguir elevar a perna nessa altura também está tudo bem eleve a perna até onde você puder quem conseguir encostar a coxa no coração ótimo sempre mantenha a pontinha do pé o pé apontando para baixo desfazendo a posição cruze as mãos na frente do tronco é só para a gente não ficar com as mãos soltas afaste a perna esquerda depois a direita braços na altura dos ombros vamos flexionar o corpo para o lado direito essa é uma lateral flexão o ideal é nós alinharmos a perna com a coluna e o braço vamos ficar aqui um pouquinho só naturalmente as pessoas vão sentir o alongamento dessa região da região esquerda do corpo só que eu gostaria que vocês colocassem mais atenção nas pernas e não forçassem tanto a coluna nessa primeira prática que estamos executando nesses instantes finais estenda um pouquinho como se estivesse espreguiçando inspirando retorne braços na altura dos ombros vamos balancear fazer para o outro lado lembra das recomendações depois a perna permanece alinhada com a coluna que também está alinhada com o braço pode deixar o braço aqui? pode mas vamos alongar levar o braço lá para cima relaxe um pouquinho os quadris não force muito avance na medida que você conseguir hoje o tempo de permanência é bem curto às vezes ficamos dois minutos em uma posição hoje é um tempo bem curtinho na próxima inspiração essa daqui é o último posicionamento que nós vamos fazer hoje entrelace os dedos tracione a coluna vire o pé direito para o lado flexione o joelho até onde puder variação número 1 ou você coloca o antebraço na coxa ou a pontinha dos dedos no solo eu prefiro que você tente colocar a pontinha dos dedos no solo e aí vamos permanecer Paulo está muito intenso para mim deixa o cotovelo no joelho mas vamos tentar colocar a pontinha dos dedos no solo e aí permanecer por alguns instantes na próxima inspiração mantendo a perna flexionada eleve o tronco estenda a perna vamos virar para o outro lado agora a perna esquerda flexiona até onde você puder algumas pessoas conseguem flexionar um pouco mais vai chegar mais rápido ali pertinho do solo pontinha dos dedos no chão e aí vamos ficar por alguns instantes essa é a última posição que nós vamos fazer hoje a prática é bem curtinha mas ela é bem agradável para a gente gerar a manutenção do organismo no caso físico denso e o vital numa prática de yoga nós estimulamos todos os corpos vital, físico denso, emocional e mental relaxe um pouquinho mais os quadris e inspirando retorne muito bem essa foi a nossa vivência de técnicas corporais do yoga agora eu convido vocês a fazermos uma técnica respiratória para que a gente consiga descansar um pouquinho mais ou render um pouquinho mais no dia tá bom? sentados ou de pé mas de preferência sentados na posição em que vocês quiserem tá certo? coloque atenção na textura do ar que penetra pelas narinas o ideal é você descobrir a velocidade da respiração vamos fazer uma brincadeira coloque atenção na respiração na textura do ar entrando e saindo agora pensa que tem que pagar uma conta amanhã como ficou a sua respiração? um pouquinho mais presa percebe o quanto os nossos pensamentos influenciam na velocidade da respiração? agora vamos mudar o exemplo não tem que pagar conta amanhã amanhã é feriado e ainda você ganhou na mega-sena como tá a respiração? a minha abriu um pouquinho mais se não funcionou tá tudo certo mas o que eu quero mostrar pra você é que o como você pensa aumenta a penetração do ar pelos condutos respiratórios quanto mais preocupados menos oxigênio então descontraia ombros continue colocando a atenção nas narinas e agora vamos utilizar o ritmo 1, 2, 1 inspirando em 3 segundos retendo em 6 segundos exalando em 3 vamos lá, vamos comigo inspire em 3 segundos segure o ar 6 segundos exalando em 3 exalando em 3 mais 2 vezes inspire em 3 segundos retém o ar com os pulmões quase cheios não precisa forçar agora, exalando em 3 segundos tudo isso pelas narinas inspire em 3 segundos Retenha o ar 6 segundos Agora exale gostosamente em 3 segundos Como você se sente? Se sente bem? Vamos agora fazer o último exercício desse combo de técnicas do yoga Fizemos as técnicas corporais, fizemos agora um pouquinho de técnica respiratória Agora vamos à descontração Eu gostaria que você se sentasse com muito conforto Muito, mas muito conforto Ou se deitasse Eu vou induzir vocês a uma belíssima descontração Uma gostosíssima descontração Vamos lá? Preparados? Então sentados ou deitados Se permita fechar os olhos Se quiser ficar com os olhos abertos, está tudo bem Faça uma inspiração profunda E com a mente serena e o corpo totalmente descontraído Visualize que uma névoa branca penetra agradavelmente pela planta dos seus pés Soltando, abandonando, descontraindo a pele, músculos e nervos superficiais profundos Tendões e ossos até a medula Soltando, abandonando, descontraindo os pés, pernas, tronco, órgãos do tórax Vitalizando os pulmões e tranquilizando o coração Solte agora os braços Os braços, antebraços, mãos e dedos e a cabeça Sinta bem-estar Cada vez mais bem-estar Descontrai a garganta, maxilares, produza mais saliva Solte as faces, narinas, globos e músculos oculares Sobrancelhas, a testa sem marcas, o alto da cabeça e as orelhas Descanse Nesse momento nós damos a entrada num estado mais profundo Mais receptivo e mais saudável Em que os pensamentos e as emoções estão mais tranquilos Amanhados Então vamos nos preparar para o dia de amanhã Vamos reprogramar-nos Leva a atenção para entre as sobrancelhas Esse ponto denominado tricute ou grabela Feche os olhos Mentaliza que um sol dourado brilha Iluminando o seu dia Iluminando os corredores por onde você passa Trajeto para o seu trabalho Iluminando com alegria Preparando-te para o que você já vai fazer e para o inesperado Todo inesperado que acontecer Você estará preparado para agir com o máximo de tranquilidade E ao mesmo tempo com os reflexos mais atentos, aguçados Pense na paz e na tranquilidade em resolver o que você precisa resolver Quando vocês voltarem dessa descontração Vocês estarão se sentindo mais leves, com as baterias recarregadas Com uma forte disposição para viver Sorrir, amar e descansar Para isso, devagar, do mais sutil ao denso, recobre a consciência Movendo os pés, as mãos A língua Ouvindo melhor os sons externos E mais ainda o som da minha voz Faça uma profunda inspiração Recuperando a percepção dos aromas Abra os olhos Espregui-se bem gostoso Sorria A parte mais importante do seu retorno Sempre é o sorriso Muito bem Então hoje nós ficamos por aqui Com essa prática Façam quando quiserem 15 minutinhos Sempre bom O corpo gosta A vitalidade também As emoções amam E a mente Ela se delicia com esse momento de tranquilidade Tá certo? Um forte abraço Meu nome é Paulo Roberto Até a próxima prática